Música Boa tarde grupo! Boa tarde grupo! Muito boa tarde! Hoje quinta-feira, 12 de outubro, feriado Estamos aqui ao vivo no A Tarde é Sua Tem muita fofoca, tem muita informação Vai falar uma coisa, hoje é feriado, dia 12 E o pobre não tem um dia de paz É só falar que é feriado, o tempo muda Faz o seguinte, continua aqui na nossa companhia Porque tem muita coisa boa Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a nossa turma A nossa equipe aqui, que vai trazer as melhores notícias Da televisão brasileira Vamos começar com a criancinha mais nova, eu acho A Arontura, do TV Foco, vem pra cá Obrigado pelo criancinha, Vlad Olha, Vlad, você falou que o tempo mudou Que o pobre não tem nem a chance de aproveitar o feriado Sabe aonde o tempo mudou? Na vida de dois famosos Porque a amizade deles, ó Chegou ao fim A gente tem detalhes dos bastidores Porque aconteceu algo muito feio nessa amizade E é por isso que chegou ao fim A gente vai dar os detalhes daqui a pouco Então tá bom Nem no feriado santo a gente tem paz, tá vendo? É isso Mas acontece Agora eu tô em dúvida, quem é mais criança? Deixa eu ver Deixa eu ver Vou chamar o espevitado do menino do Rio Boa Alessandro Lobianco com suas bombas, vem pra cá Boa tarde, Vlad Boa tarde a todos de casa Boa tarde Temos bomba, Vlad Porque hoje teve gravação De um projeto E quem finalizou essa gravação, adivinha quem foi? Quem finalizou? Sônia Abrão Oi? Sônia Abrão? Como assim? A Sônia Abrão tá na casa dela Ah, então vou ter que explicar melhor essa história Porque fechou com a Sônia Abrão Você tem certeza do que você tá falando? Tenho certeza do que você tá falando Sônia Abrão do A Tarde é Sua Sônia Abrão aqui, que comanda aqui o programa com a gente Foi quem fechou a gravação que teve hoje de manhã Eu quero saber agora Vocês ficam provocando? Fazer o seguinte, vamos chamar outra criança também Vamos pra cá, Gabriel Perlini Com as suas exclusivas Boa tarde, Vlad Boa tarde a todos Olha, prepara as trombetas do Apocalipse Porque elas vão tocar hoje, viu? Você é verdade? Notícias vindas diretamente da Europa Opa! A Sônia vai cair da cadeira na casa dela Exato Porque tem clima de reconciliação no ar E isso é tudo que eu vou falar por enquanto E ela pode cair da cadeira Gente Eu vou segurar aqui na cadeira É melhor segurar Vocês ficam falando em Sônia Abrão? Eu acho que ela nem vai entrar agora Eita! Porque vocês estão falando tanto em Sônia Abrão Sônia Abrão, Sônia Abrão Eu acho que o negócio não vai ficar bom pro lado de vocês Hein? Então... O que vai acontecer com a gente? Ainda dá pra mudar, hein? Vocês vão saber já já Depois do intervalo Porque Sônia Abrão Vai falar aqui com a gente Direto da casa dela E a gente traz mais fofocas E os fatos e boatos com ela Sônia Abrão, aqui na Tarde é sua Até já Três horas, oito minutos Doze de outubro Feriado Dia das crianças Dia de Nossa Senhora Aparecida Ô Sônia Abrão Sabe que eu pensei muito em você hoje Por conta desse dia tão especial E todo o Brasil emanando boas energias E pronta recuperação E muita saúde pra você Hoje é um dia mais do que especial, né? Claro Boa tarde, pessoal Boa tarde, grupo Boa tarde, Sônia Então tá ótimo Nossa, hoje é um dia super abençoado realmente Eu já tô com a minha Nossa Senhora Aparecida aqui Em cima da mesa Tô aqui com esse Pinóquio lindo Em homenagem ao Dia das Crianças Porque ele é do meu filho Quando meu filho tinha três anos Ele brincava com esse Pinóquio Então hoje eu tirei do baú Pra deixar ele aqui Em homenagem ao meu filho e a todas as crianças Mas assim, muito legal realmente Porque eu tava falando Hoje é um dia muito abençoado Mas é duplamente abençoado Hoje é o dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil E também é dia do monumento Que é uma das sete maravilhas do mundo moderno Nosso Cristo Redentor No Rio de Janeiro Que é simplesmente Eu olho pra ele e me emociono Sempre né Então é uma data muito linda hoje 92 anos de Cristo Redentor Sabia? Muito lindo, muito lindo Luan Bianco vai chorar Hoje eu acordei É muito lindo Hoje eu acordei, Sônia Abri minha janela E já olhei aquele prédiozinho Que eu te mandei uma foto lá no fundo Que me lembra o Cristo Já agradeci tudo ali hoje Que bom E essa imagem remete, Sônia Pra gente também Além de toda essa devoção Além de todo Né Esse carinho Esse afeto Que o Brasil inteiro tem por essa imagem De duas pessoas Que marcaram também A história dessa imagem aqui no Brasil Renato Aragão E o saudoso Gugu Liberato São duas figuras Que tem uma ligação importante Com o Cristo Redentor Né Claro Aquelas imagens Ninguém esquece A do Renato Aragão Ele subiu no braço do Cristo Mesmo O Gugu lá de cima Feliz demais Foram lindos momentos Mesmo Essa música é tão linda Essa música é linda Hoje também é dia das crianças Vamos aproveitar Vamos fazer fofoca Né, Sônia Abrão? Bastante, né De preferência Programa ao vivo No feriado A gente tem que trabalhar direito Às vezes Tem gente que tá acompanhando agora O A Tarde é Sua Tá de folga É verdade E não consegue assistir De segunda a sexta Sim Mas de segunda a sexta Às três da tarde Ao vivo Sônia Abrão Aqui no comando Do A Tarde é Sua E com toda essa Trupe Todos nós Exatamente Estamos aqui E sabe, Sônia Parece que teve gente aí Que gastou mais de 80 mil reais Meu Deus Pra deixar o corpo em dia Não, mas posso falar? Ou Eliezer Ou quem foi? Não, não foi o Eliezer não Primeiramente aquela velha história De que não precisa, sabe? Sim Mas cada um que sabe do seu corpo O Eliezer gastou 80 mil só na boca Sônia Abrão É verdade Mas não foi Era melhor ter economizado, né Sônia? Mas não foi o Eliezer não Foi Sheila Mello Sheila Mello Ela deu uma recalçutada Não, mas fala onde que precisa de retoque É isso que eu ia perguntar Onde precisa de retoque Aí, Sheila Mello Ela é muito vaidosa Exatamente Ela já deu muitas entrevistas Contando que ela é realmente Uma pessoa muito vaidosa Sônia, então Precisa ver como é que é essa vaidade aí O que que ela fez, Wad? Então, na verdade Teve aí uma cirurgia Pra retirar uma hérnia Ah, ok E aí na sequência, Sônia Ela já aproveitou E fez aí essa lipoaspiração E justamente É igual quem vai fazer uma cirurgia De correção do séptico Depois aproveita E faz o nariz Tá bom Às vezes faz o seio junto Viu, Sônia? Mexe no nariz Já faz o seio Já tá lá, né? Já faz tudo Aproveita a anestesia É o mesmo médico É Essas histórias de séptico Eu desconfio da metade Eu também Mas aí a Sheila tá dizendo aí Que fez sim E a gente vai conferir nesse vídeo A própria Sheila dizendo Pra ver se vocês Seus maus pensamentos Mudam essa ideia contra a moça Era tudo de saúde Não era de séptico Meu Deus do céu Mas ela fez aquela LED Se eu tivesse esse dinheiro 80 mil pra dar numa cirurgia Não daria nunca Tava conversando aqui com o Robson Tanta coisa boa pra gente fazer Não é? O Robson tá precisando também Tomar uma anestesia geral E linda desse jeito Não precisava, né? Mas o Robson tá precisando do dinheiro Ou da cirurgia, diretora? Eu não entendi Eu só que ele vai gastar uns 180 Mais ou menos 120 mil Robson Que sacanagem Não é barato não Vamos ver a explicação da Sheila Belo Vamos ver Já estou devidamente acomodada Não coloquei meu abadá ainda Abadá, só que não Avental Que já Sacolinha já Com os itens Essenciais Para a minha estadia De um dia, né doutor? Com certeza Estamos aqui pra isso Ele também daqui a pouco Vai colocar o abadá da micareta Roupa cirúrgica É, é isso, gente Na verdade é uma brincadeira Mas é que estão os momentos Pré-cirúrgicos aqui Estou aqui parecendo aquela Aquele personagem De pneu Nossa E enxado Tudo certo Olha Gente É, o negócio foi De verdade Vocês ficou falando Tchau 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 Tudo bom Eles não entendem Absolutamente nada Não Vocês ficam falando Que ela foi lá Só fazer Beleza Foi tirar a flacidez Ela estava com uma hérnia, um perigo. Sei que flacidez. Pois é. Não é, Sônia? É verdade. Bom, sabe que a cirurgia ficou em 80 mil reais, mas ela gastou mais 20 mil de hospital. Então, essa passada dela aí pelo hospital custou 100 mil reais, na verdade. É verdade. Mas o tipo de cirurgia que ela fez, é legal falar, não a da hérnia, claro, a lipoaspiração, é uma técnica muito moderna para as mulheres, agora para os homens também, né? Mas principalmente as mulheres que se isolam mais com as gordurinhas localizadas, é uma técnica que faz com que o corpo mesmo volte a produzir colágeno nas regiões de onde foi aspirada a gordura, e em seis meses a pele está novíssima, sentada direitinho no corpo, sem aquelas ondinhas que as antigas lipos deixavam. Então, ela fez o procedimento mais moderno que existe, por isso que foi esse preço também. E é legal comentar também, viu, Sônia? Porque a Sheila, ela foi mamãe, se tornou mamãe pela primeira vez, a única vez, da Brenda faz nove anos. E ela falou aí de uma certa flacidez. Ela já deu entrevistas falando que depois do parto, ela ficou com a famosa diástase abdominal, que dá nas mulheres pós-parto, né? E ficam, algumas mulheres ficam realmente, e até em homens, Vlad. Eu tenho, eu devo ter também. Você tem também? Eu e o Robson. Ah, bota mais um junto. Eu e o Robson. A técnica que a Sônia Abrão falou, que é curioso. A Sandy teve, a Sandy, quando deu à luz o Téu, ela teve diástase abdominal. Depois precisa fazer uma cirurgia que junta as paredes do abdômen, né? Mas além disso, Sônia, você não acha que esse retorno do Tchan também, essa turnê, isso não pode ter contado pra ela dar essa recalchutada? Ah, eu acho que tem tudo a ver, tem tudo a ver. É que, assim, eu não sei, agora ela fica um bom tempo de molho aí, acho que pelo menos um mês. Não sei se vai dar pra ela usar todo aquele, aquele requebro que ela tem. Mas se o Tchan continuar a turnê o ano que vem, a comemoração dos 30 anos, aí ela vai estar maravilhosa, que já estava, né? Vocês sabem que eu fui nesse show do Tchan, viu, Sônia? Esse show que teve aqui em São Paulo esses dias, faz umas semanas. E a Sheila, ela dança. Olha, a Sheila parece que é a Sheila, é realmente a mesma Sheila do passado. Tirou gordurinha do braço? É, pode ser. Pode ser. Agora, enquanto a gente não decide se foi só lipo ou se foi mais clínico, enfim, vamos falar agora, Sônia, de uma história que eu acho que você vai... Você vai dar umas alfinetadas, sabe por quê? Por quê? Estamos falando de Mayara. Ah, meu Deus do céu. Quantas vezes Mayara foi e voltou com o Fernando Zor? Doze. Inúmeras vezes, né? As vezes eu acho... Zero surpresa. Será que o problema é a Mayara? Eu acho que é o seguinte, foi tão ioiô essa história dela com o Fernando Zor, até quando acabou e ela estava bastante esgotada mesmo. Mas, em vez de vivenciar esse período de final, que todo mundo fala que é um luto emocional e deixar a coisa passar e ir embora, o que ela quis fazer? Ela já quis começar logo a achar um substituto, vamos dizer assim, né? Esse não foi o primeiro, então ela não se encontra, ela não se encaixa num novo relacionamento, porque ela não deu tempo de vivenciar o luto do outro, entendeu? Tá tudo muito misturado dentro da Mayara ainda. A história com o Zor foi muito forte, né? Então, precisaria realmente de um tempo entre um final desse romance e o início de um outro, que ela não deu a necessidade de já aparecer com outro cara e mostrar pra ele, ó, tô nem aí pra você, você já era, sei lá o quê. E ela estava muito certa em não querer mais saber dele mesmo, mas a gente precisa viver uma fase de cada vez. Se você acelera o processo, dá nisso, aí nenhuma coisa começa mais a dar certo, entendeu? Aí você não conhece a pessoa também. Eu concordo com o que a Sônia diz, que ela emendou uma relação na outra, mas tem a questão que eu sempre sou contra. Talvez um dia eu vou morder a língua, mas é aquela coisa, né, Sônia? Conheceu hoje, um mês depois tá noivo, dois meses depois já tem vários planos, três meses depois é um amor pra vida toda. É forçar a natureza, sabe? É muito rápido tudo, né? Eu sei que não é um grande exemplo que eu vou citar aqui, tá? Mas eu acho que ela expõe demais as relações dela e a Jojo Toddynho, eu sei que ela não é o melhor exemplo, mas veja, nesse novo namoro dela já deu encrenca. Mas o fato da Jojo deixar ele mais quietinho, com exceção do carro que ela deu, faz com que o relacionamento vá andando. Esse negócio ficar mostrando... É muito ruim. Dá no que dá. Eu queria só acrescentar uma informação. Eu acho que no caso da Mayara, ela entrou numa competição com o Fernando. Porque o Fernando rapidinho apareceu com outra, aí a Mayara também já foi lá, apareceu com outro. E aí é muito pertinente ter essa notícia de crise no momento em que a gente descobre que o Fernando também tá solteiro. Então, assim, eu não sei... Olha, pra mim, Mayara e Fernando é um casal que eu gostaria de nunca mais ver junto, porque, assim, eles ficam chatos, eles ficam insuportáveis. É triste acompanhar a maneira... A separar também, né? Exato. E é triste acompanhar a maneira como eles lidam na relação, porque você vai ver os stories de um do outro, são umas brincadeiras, umas cobranças, que é uma toxicidade gigante naquela relação. Então, assim, eles precisam se separar e vivenciar essa separação, mas tem um detalhe também. Gente chata junto, né? Olha, tem um detalhe, que na semana passada, logo depois aí que, né, publicou que tava solteiro, de novo, essa coisa toda, o Fernando, ele fez uma brincadeira dizendo que tava com saudade dela. Foi que o atual da Mayara não gostou nada. O atual da Mayara foi pras redes sociais, não gostou e logo... É o Matheus Gabriel, né, o atual da Mayara. E logo depois disso, logo depois disso, vem essa crise. É, tem sentido sim. Ó, tá tudo muito roteirizado. O atual deve ter sentido um clima ali de ambas as partes, né? Da Mayara e do Fernando Zor. E como ele foi pras redes sociais responder e tal, talvez a Mayara tenha tido alguma divergência com ele em relação a isso. A Mayara e o Fernando Zor, nas 12 vezes que eles se separaram e voltaram, acho que foi essa conta aí, mais 13. Eles pararam de se seguir nas redes sociais imediatamente. Tudo significava ser midiático, tudo era rede social, né? É. E que não venham sensitivos com todo respeito a eles dizer que é alma gêmea, né, gente? Não. Que é alma gêmea não vive dessa maneira, 13 voltas de separação. Alma gêmea é complementar, né? Não é uma situação de guerra igual eles vivem, não. Eu sei, eu não sei. Talvez não seja a exposição, talvez não seja a opinião pública. Eu acredito que talvez aí o problema esteja na Mayara. Ah, tá quente. Ah, é verdade, velho. O problema é na mulher. Não, não é na mulher, Sônia. Nenhuma mulher. Mas o problema é com a Mayara. Eu acho. Não, não é na mulher. Ih, climão, climão, hein, gente? Por um acaso, ela é uma mulher, né? Mas foi e voltou 10 vezes com o... O Vladio RH tá te chamando. Foi e voltou 10 vezes com o Fernando. Ela voltou sozinha. Mas começou e já tá brigando com esse também? Ah, eu não sei. Às vezes o problema tá na gente. É que o Fernando não contribuía pra essa relação também. Não, o Fernando ajudava. O cara, vamos dizer, ele vai ficar bravo. É mulher mesmo, olhava pros lados o tempo inteiro. Tá bom, então o problema são os homens. O problema são os homens. Ela só pega o homem errado. Ela não tem boa escolha. E ponto final. Mas eu acho que esse moço que tá com ela é um moço do bem. Eu acho que legal. Eu acho que o que pegou... Tá com o pé da Mayara. Ok, ok. Eu acho que o que pegou foi essa questão do Zor mexer ali com a Mayara. Ele mexeu com a caixinha. Foi isso, foi isso. É, mexeu com a caixinha. Vamos parar de mexer na caixinha e vamos rodar a vinheta, diretor? Sônia Abrão, Gabriel Perlini vai trazer agora para a nossa primeira página. Como o nosso assunto principal... Já é a primeira página. Já é a primeira página. O tempo voa. Uma história que eu, particularmente, tenho uma opinião formada. E vocês vão tentar mudar e não vão conseguir. Hoje ele tá radical, né? Eu respeito, mas eu não concordo. Não concordo. Acho que vocês estão com o coração muito peludo. Então, vocês vão ver até onde Gabriel Perlini será capaz de chegar com uma bomba. Que mesmo? Que vai trazer agora a Sônia Abrão aqui para o Atalha Sua. Tá preparada? Tô. Segura a cadeira, então, Sônia. Segura, porque essa vai mexer contigo, tá? É, você falou que eu não ia gostar disso. Não, eu falei que você ia cair da cadeira. Não, 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 não. Ia cair da cadeira. Não, já tô nem segura. Tá ótimo, Sônia. Além de ansioso para ver essa nota, eu tô mais ansioso para ver a tua reação mesmo, Sônia. Então, vamos ver qual vai ser a reação da Sônia. Eu quero dizer, eu disse no final depois que ele fala. Maravilhoso. Aguenta. Pode tocar a trombeta do Apocalipse aí, mas antes, vou pedir para você aí de casa, me seguir nas redes sociais. É arroba Gabi Perlini. Passa lá no meu Instagram. Tem a notícia de uma famosa que tá escondendo a gravidez. Passa lá. Vocês vão ver quem é. Agora, vamos para a notícia da primeira página, né? Porque, assim, a gente tá falando muito aqui sobre separação de Sandy e Lucas Lima, né? Ah, perfeito. Ela segue com a turnê dela lá na Europa. Amanhã é o último show que ela fará na turnê em Londres. Porém, antes de ir para Londres, ela, o Lucas e toda a família estiveram em Dublin, lá na Irlanda. E aí, a gente falou muito sobre Dublin, né? Que não tem muito o que fazer lá em Dublin, né? Exato. Tem, mas não é lícito. Exato. E aí, parece que algumas coisas aconteceram por lá. Só que antes de eu falar exatamente o que aconteceu, vamos pegar as provas. Vamos pegar toda a linguagem corporal e o que aconteceu por lá. Porque nesse show de Dublin, que a Sandy fez junto com o Lucas, rolou um momento mega especial no palco. Tem toda essa mensagem. E a gente ficou aqui falando foi, não foi. Pois bem, Sônia Abrão, olha onde fomos parar. Olha as nossas fontes de onde vieram. Conseguimos contato com pessoas que trabalham no hotel, onde Sandy, Lucas e toda a família estava hospedada em Dublin. É bomba gigantesca. Brasileiros que trabalham nesse hotel. Pra quem não sabe, lá em Dublin, na Irlanda, tem uma colônia brasileira muito grande, né? Tem. Tem uma quantidade de imigrantes brasileiros muito grandes. E aí, tive contato com... A nossa Fernanda já morou lá, já fez parte dessa colônia. Ela foi expulsa. Ela foi expulsa. Mas esteve convidada a se retirar. Tá bebida demais. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. A cara de bullying, que ela não vai colocar seus letrinhos aqui, ó. Viu, Fernanda? Maravilhoso. Pois bem, gente. E aí, temos bastidores do que aconteceu nesse hotel, onde a família ficou hospedada. Só pra frisar aqui, é a segunda vez que a Sandy e o Lucas se hospedam nesse hotel. Porque em junho, quando eles fizeram aquela viagem pra Europa, até levaram um hotel... Aquela viagem rápida. Eles ficaram também hospedados lá nesse mesmo hotel, onde eles estão agora com a família. Então, vamos lá. O que eu tenho de informações? Eles reservaram quatro quartos nesse hotel. Tá. Um só para a Sandy. Um segundo quarto para o Lucas, junto com o filho, o hotel. Um terceiro quarto para os pais da Sandy. Tá. E o quarto... E o quarto... Quarto para os seguranças da família que estavam ali trabalhando. Será que eles estão ensaiando? Será que eles estão fazendo? O ensaio bom é o mesmo, é o mesmo. Eu acho que eles aumentaram o som pra ninguém escutar. Eles aumentaram o som da música pra ninguém escutar. O que, Alessandro Lombiano? A informação é sua, Perlini. É só pôr o copo na porta, assim, ó. Aí é a sua fonte que vai contar pra gente. O churu-churu. Exato. Eles estavam ouvindo lá uma outra música e fazendo churu-churu. Boa, Vadi, boa. Porque se fosse só ensaio... É... Era um ensaio. O menino poderia ficar lá. A criança ficada. Não vai fazer muito barulho, ele já tá acostumado à família de convite. Pode ser. É o ensaio da volta. Pode ser. Ó, as arrumadeiras dos quartos, elas disseram isso, né? Que o filho dormiu nessa noite no mesmo quarto dos avós. E a Sandy e o Lucas foram vistos saindo do mesmo quarto juntos. Só que a Sandy tentando ficar um pouco mais afastada e o Lucas, deixa eu pedir pro nosso cinegrafista aqui, o Lucas com a mãozinha no ombro de Sandy. Emocional. E a Sandy fazendo assim. Faz a Sandy indo mais pra lá e o Lucas... Faz a Sandy! Faz a Sandy! Indo mais perto. Volta, Sandy, volta, volta, volta. Essa é a Sandy, gente. Nossa Sandy. Sandy. Exato. Ela se esquivava. Exato. Tentava se esquivar. Aí, essa foi a informação das arrumadeiras lá do quarto. Mas saíram de manhã. De manhã? De manhã. Mais informações. Os pais da cantora, eles pediram um serviço de quarto, trataram muito bem os funcionários e ficaram assim, felizíssimos os funcionários do hotel porque eles ganharam uma gorjeta, assim, das mais generosas que eles receberam nesse ano. Mas não adiantou não, porque a informação chegou a pouco. Exato. E chegou aqui. Ou se chegou, chegou pouco. A gente achava que eles estavam... Será que eles tentaram subornar pra não deixar a informação? Eu acho que eles são gentis, né? Pode ser, pode ser. A gentileza do silêncio. Só que aí tem outros detalhes, aí já do comportamento do Lucas. É, fala o que elas acharam do quarto. Mais ainda? Tem mais informações. Mais do que saber que eles passaram a noite juntos no hotel, ainda tem mais detalhes. Eu quero saber o que as arrumadeiras encontraram no chão do quarto. Eu quero saber como estava banhendo. Eu quero saber em que idioma ele conversou tanto com as arrumadeiras lá. Tem muito brasileiro que trabalha lá, né? Só que nesse hotel em especial. É que você fosse fluentíssimo no inglês também, porque é uma língua universal. É, é. Só que nesse hotel em específico, a quantidade de funcionários brasileiros é bem restrita. E por isso que a minha fonte pediu pra eu não falar o nome do hotel. Vão ser todos demitidos. Porque senão, assim, a gente sabe do alcance do programa. E isso pode estar ruim pra eles. Já está terminando. É lá em Dublin e eles param pra assistir a outra pessoa. Já no Twitter. É exclusivo e é notícia muito boa que eu acho que a Sônia vai ficar, ó, felizona. Acabamos de receber a informação de que o Roque, o nosso querido Roque, acabou de ter alta do hospital. Ah, graças a Deus. Que bom. Não precisou cirurgia, não precisou nada. Graças a Deus, Sônia. Maravilha. A Janil, da mulher do Roque, acabou de mandar uma mensagem falando que, ó, eles estão indo pra casa agora, nesse momento. Os exames dele deram tudo lindo, tudo perfeito. E o único medicamento que ele vai ter que tomar de maneira contínua é o AES, que é um medicamento simples, tranquilo. E aí ela pediu também pra mandar um beijo pra todo mundo, pra você em especial, tá, Sônia? Porque é, e o Roque te adoram. Beijo, Roque, beijo, Janil, já. Tô muito feliz, muito feliz. Então isso se limitou à questão do Covid. Ficou a questão da Covid e ele também teve aquela questão do coração, onde ele precisou fazer a... O que pegou foi o coração. Exato. Mas aquela angioplastia... A angioplastia, por enquanto, nada. Então todo o cateterismo que foi feito, já é o suficiente. E o remédio vai auxiliando. E olha só, eu não... não são coincidências, né? Porque no dia de Nossa Senhora, o Roque, que é tão devoto, recebeu alta. Maravilhoso. Aí, mais um milagre, né, Sônia? É. E você tem razão, Vlad, porque a própria Janilda tinha colocado, acho que ontem, hoje, ela postou uma foto dela com o Roque em Aparecida do Norte, lá no Santuário da Aparecida. Que é do mês passado, em setembro ele esteve lá. Olha só. Agora, vamos falar deste caso que já virou uma novela, não é isso, diretor? Qual dele? Desta nova família. Qual? Nova família? Nova família. Que isso, Vlad? Porque como se não bastasse a Diane, que é cantora, que mora lá em Portugal... Além dela, Sônia, agora uma moça com as redes sociais... Ah, não, Vlad, sério? Também falar que tem um filho do Leonardo. Leonardo, que brimbalo é esse? É menor. Claro que a gente não pode mostrar a imagem do garoto, mas lá nas redes sociais da mãe tem a foto dele. E tem muita gente também já comparando. Aí tem gente falando, olha, será que também quer ir no embalo da outra? Será que o Leonardo tem tanto filho assim mesmo? Eu não sei. Eu só sei que a história é a seguinte, ó. Ela falou assim, sim, amores, é verdade, mas nunca tive coragem de ir atrás, não. É a engenheira Tuani Lobato, que mora em Goiânia. E aí, estamos muito bem. E ele, que é o menino, é a cara do Zé Felipe quando ele tinha a idade dele. Só que com os olhos... A Apoliana não gostou dessa comparação, não, hein? Não gostou de maneira alguma. Porque pela idade é uma traição, né? É, porque... Ah, mas é... Ah, é a Apoliana! A Apoliana é uma traição que tem provas. Ah, mas traição por Leonardo? É, o menininho deve ter quantos anos agora? É como tomar café com leite todo dia, para. Mas um ponto que estão pegando aí nessa história, e eu não sei se essa informação procede, talvez, alguém aqui possa confirmar, é que fizeram os cálculos ali pela idade do menino, e parece que o Leonardo teria feito uma vasectomia... Exatamente. Que não pega esse período. Em 2002, já faz mais de 20 anos. Apoliana já mandou cortar o negócio depois. Ela falou assim, ó... Filipe, quando ele tinha a idade dele, só que os olhos são iguais aos do Leonardo. E ela falou... Acabaram com o teu bochicho, hein, Vlad? Acabaram com o teu bochicho, hein, Vlad? Acabaram com o teu bochicho, hein, Vlad? Nunca precisei ir atrás. Mas, dessa vez, não fui eu. Ele tem dois pais. Dessa vez, não fui eu. Você saiu, ele está com rebeldia aqui. Ele já vem querer derrubar meus bochichos, já é a segunda vez. Eu vou abrir uma auditoria, eu vou pedir a opinião da internet, e o vosso cancelamento. Nossa, eu vou para a júri popular. Eu vou para a júri popular na internet. Olha um esparadrapo para a gente, por favor, que eu vou fazer essa cola agora. Ó, escreve tudo. Alessandro Lobianco, vai para a geladeira. Não, porque, ó, foi o seguinte. Depois que essa engenheira deixou o comentário, segundo o jornal extra, e o Titi começou nas redes sociais. Aí a filha mais discreta do Leonardo, que é a Monique Isabela Costa, decidiu entrar na conversa e disse assim, aí vai ficar complicado, minha irmã. A criança é mais nova do que a vasectomia. Ah, então ela não é muito melhor. Mas sabe que tem um detalhe? Tem um detalhe nessa história. Ai, Sônia. Existem vasectomia em que o canal acaba se recompondo. Aí rasgou, né? Aí tem vários. Tem vasectomia que com o tempo a coisa falha. Então não é nada tão 100% seguro assim, não. Pelo menos que eu saiba. Agora, dois, em uma única semana... Deixa eu ver se a Poliana postou que ela quer paz agora. Não sei. Deixa eu ver. Poliana quer paz. A família está pronunciando. Ah, tá? João Guilherme reage a suposto oitavo filho de Leonardo. Tomara que seja também. Estão achando que é festa. Deixa eu ver. Estão achando que é festa. Ele escreveu lá nas redes sociais. Porque agora está tudo quanto é criado. Não foi a Virgínia que achou uns gambá em cima da mesa? Não foi isso? Foi. O gambá deu... Estão falando que é filho do Leonardo também? É? Teve isso, parece? O gambá deu cria na minha sessão da Virgínia. Vlad, vou pedir uma licença para vocês. Vamos ver o gambá? Vamos ver se eles parecem com o Leonardo. Dá uma licencinha. Aqui, ó. Ai, meu Deus, o gambá vai defender. Vai defender. É, ó. Pronto? Pronto, o Vlad está protegido. Agora eu posso... Até o fim dessa notícia. Os mochichos em paz. Até o fim dessa notícia está liberado, Vlad. Ai, meu Deus, eu tô com dó. Com dó, né? Eu tô com... Quando terminou com... Isso aqui, gente, quem cuida das redes sociais do Leonardo, recebe todos os dias que ele é pai de um monte de gente. Verdade. Então, bloqueou. Tem um momento que o artista vai lá e responde as próprias mensagens. É, o print tá aí, ó. É verdade. Você foi bloqueada? Fui. Fui bloqueada. É verdade esse bilhete. Mas assim, ela disse que não quer pensão. Agora, eu acho que ela é grandinha para receber pensão, né? Se for herdeira, se for filha mesmo, ela é herdeira. Não fica recebendo pensão. Vai ter partilha de bens nessa história e pronto. Mas é uma família grande, né? Entra na herança, né? É, agora, eu acho que já tava na hora dela ficar quietinha e esperar mesmo o DNA ser realizado. Agora, já ficar botando print, falando que foi bloqueado, que isso, que aquilo, aí já tá na conta de querer aparecer, né? Mas tem esse drama também na história dela, da mãe biológica com câncer terminal. É verdade. E que teria falado só agora sobre o Leonardo. Ela falou assim, ó, acredito que Deus não é rainha absolutamente nada. Estou onde eu deveria estar. Tudo tem o seu tempo. Agradeço a Deus todos os dias por ter vindo para a família que tenho hoje. Me sinto privilegiada por Deus ter escolhido eles para a minha vida e por ter a oportunidade de ser criada por pessoas tão maravilhosas e de caráter intocáveis. Admiro demais a força dos meus pais. Então, falando aí, né? A mistura dos pais que... Não sei, parece que a relação dela com a mãe biológica... Não, com certeza não teve uma relação, na verdade, pelo que ela contou. Ela foi dada para a adoção, né? A mãe biológica não pôde criar a filha, segundo a gente sabe. Não que ela não quisesse. O pai dela, né? Da mãe biológica, é que não permitiu, porque não tinha condições econômicas. Ela era mãe solteira naquela época. Mas, assim, eu espero de verdade, né? Eles falam, a mãe está em estágio terminal, não sei o quê. Mas que Deus dê saúde, saúde ou resistência física para ela, para essa mãe biológica. O que o Leonardo disse a respeito dessas duas histórias? Eu quero saber a resposta dele. Já, já. Porque, ó, em 2017, o Leonardo contou no Domingão do Faustão que havia feito uma vasectomia e não corria mais o risco de fazer menino. Segundo a moça, fez... Menino, né? Fez o menino. Menino ou menina. E de ter mais de pagar pensão. Poliana Rocha, sua mulher, também já falou sobre a cirurgia em algumas entrevistas. Segundo ela, o sertanejo fez a vasectomia em 2002, após inúmeros casos amorosos dele virem à tona. Isso aqui eu acho que é um absurdo, essa parte. Isso é coisa de sertanejo. Aí já é especulação, essa parte. Essa coisa dos sertanejos fazerem o processo da vasectomia é bem comum, né? Jogador de futebol devia fazer também. Exato. Tem bastante que faz, viu? Tem, tem. Será que a Sônia tem um palpite? Cortar na raiz. Que horror. Dá uma amarradinha ali, né? Dá uma amarradinha. Porque tá todo mundo querendo saber. Escuta, e aí, Leonardo? Você vai falar ou não vai? Porque, olha lá, eu também tenho um filho do Leonardo, mas ninguém acredita. Então, nem vou julgar essa pobre mãe. Virou uma piada, na verdade. Não foi uma coisa que eu senti uma seriedade nesse comunicado, não. Eu tô achando que eu sou um filho do Leonardo. Mas ele foi uma suposta que eu ia perguntar pra minha mãe. Ah, ele era uma suposta da terceira. Eu sei que ele já era do segundo. Não. Eu vou perguntar pra minha mãe. Minha mãe sempre gostou muito de Leonardo, sempre foi muito fã. Minha mãe, será que eu sou um filho perdido do Leonardo também? Acho que eu vou perguntar também. Vamos. Eu já escutei uma vez minha mãe falando que o Leonardo era sonho e meu pai realidade. Já escutei. É, mas você tem o olho claro. Pode ser. Será? Pode ser. D.N.A. 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 Só lembrar. Volta aqui. O que ela tinha escrito ali? Ela falou, sim, amores, é verdade. Ela tentando contar pro pessoal, porque ela falou, sim, amores, é verdade, mas nunca tive coragem de ir atrás, não. Estamos muito bem. E ele é a cara do Zé Filipe quando ele tinha a idade dele, só que com os olhos iguais do Leonardo, essa é a mãe do garoto. O Zé Filipe tá virando a régua, né? Virou a referência ali. A régua pra todo mundo. Mas eu gosto que, principalmente, o João Guilherme. O João Guilherme responde tudo, ele participa de tudo, ele se pronuncia. O João e a Beatriz, né? Os dois brincaram. Ele levava tudo na flauta, né? Então, eu acho... Ele desejou que seja, né? O João Guilherme falou, tomara que seja mesmo. Será que ele tem tanta chácara assim pra... Pra dividir? É. Com a galera? O Leonardo deu uma entrevista, acho que foi na pandemia, que ele falou que ele comprou um prédio. Você lembra disso? Que ele comprou um prédio porque ele tinha medo de ser preso por não pagar a pensão. Porque aí no prédio, os aluguéis eram pra pagar só a pensão. Meu Deus. Eu lembro que ele contou isso da boca do Leonardo. Ô, Leonardo, tem que comprar dois prédios pelo jeito. Um condomínio você tem que comprar, meu amor. É, tem um condomínio aqui em Sapupeim, mas... Hoje é a nova aposentadoria comprar imóvel, sabia? É verdade. Dia das crianças, tem que ter o quê? Presente! Pensou que eu tinha esquecido? E que tal esse ano o presente ser seu? Agora mesmo, o Festival de Prêmios vai te dar um Xbox. Aproveite a oportunidade, porque é a única e participe já da captura do QR Code. E solta o QR Code aí na tela, pro pessoal concorrer. Valendo um Xbox Series S. Entre no site também e concorra. É a semana da diversão premiada e tem videogame todo dia pra você. Acesse o site festivaldepremios.com.br e compre a sua assinatura para participar. Tem Xbox, Playstation e Nintendo Switch. Aproveite só os melhores pra você por apenas R$ 5,00. Divirta-se capturando QR Code e concorrendo a prêmios por uma semana. É o seu dia das crianças mais alegre e divertido com o Festival de Prêmios. Ganhe prêmio na hora. Esse QR Code aí tá valendo um Xbox pra você aí de casa capturar e concorrer. E aproveite pra concorrer a um Playstation e um Xbox ainda hoje, durante a programação. Será que já capturaram? Temos vencedor? Vai fazer o seguinte, a gente vai girar na volta, vai saber se você é o premiado. Até já. Sônia Abrão, fale conosco, Sônia Abrão. Pois é, Vlad, a gente queria mandar um abraço e toda solidariedade a nosso querido Ari Fontoura, que perdeu o irmão dele hoje. E o ator anunciou e lamentou a morte do seu irmão, o Ivan. E além de publicar uma foto ao lado do irmão, que é essa que vocês estão vendo aí, não é? Ari recebeu o carinho dos seguidores, de vários famosos mesmo. E ele deixou a mensagem que é a seguinte, é com imensa tristeza que compartilho a notícia do falecimento do meu amado irmão, Ivan, né? E disse ainda, deixa eu ver aqui, ele foi um exemplo de força, coragem e amor, e além de muito respeito ao próximo, eu sentirei muita saudade dos nossos telefonemas e conversas, disse o Ari Fontoura. E a gente fica muito triste, né? A gente sabe como o Ari dá alegria pra gente, as coisas que ele faz, ele é o nosso muso do programa, passando por esse momento tão difícil. Então, nossas orações pelo irmão que descansa em paz, e por ele também, pra que tenha bastante resistência espiritual, pra suportar um momento de perda como esse. Tari, beijo pra você. O Ari que tá em novela, né? Tá trabalhando. Que Deus o conforto nesse momento, e que receba o irmãozinho dele em paz lá no céu. Vamos para as mensagens do público, porque tem, não dá tempo. Sônia, não dá tempo, Sônia Abrão. Hoje não deu tempo, amanhã eu falo do Leonardo, então. Então tá bom, a resposta. O Leonardo disse o seguinte, que não vai se pronunciar. Ô, Leonardo! Eu admi a coisa. Eu admi. Desculpa. Tchau. Tchau, salve.